Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje eu anuncio oficialmente... Tá gravando? Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje, que dia que é? Por incrível que pareça, é o último dia aleatório Sim, esse é o último SBS pra encerrarmos esse ciclo, essa jornada Calma, o último desse ano, né? Oi, meu chapa Acabou, então Só ano que vem, agora teremos dias aleatórios Mas muito feliz de ter completado mais esse ciclo, mais esse ano E daqui saíram as melhores teorias, todas canonizadas E Tirol até mudou One Piece quando ele vê esses vídeos aqui Então se você quiser participar, se é o primeiro do ano aí Deixe suas perguntas aqui nos links da descrição E vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas Vou começar aqui pegando diferente Uma do grupo de apoiador aqui do canal Aliás, se você quiser entrar e virar apoiador Eu não recomendo, tá bom? Cavalo Porque é isso aí que você encontra lá no grupo É daí pra Bênus 99% ele é só doido 1% que é mais ou menos sou eu Então não recomendo Não vire membro não, tá bom? Vou pegar o do grupo aqui Levando em consideração a suposta proporção da arma Uranus Pelo estrago Será que a arma Pluton não seria o próprio país de Wano? Faz parte dele Lembrando que Wano parece ter sido formado de forma artificial Visto que a arma se encontra escondida ali Mas nem os Kouzuki tinham conhecimento É, partimos do pressuposto que ali seja Uranus Talvez não é a arma ancestral, né? Mas eu tô com você Eu acho que sim, é Uranus E pelo nível de destruição que vimos ali Realmente Pluton teria que ser algo grandioso Seria toda a ilha do país de Wano? Poderia ser, né? Quem sabe o Monte Fuji não é a chaminé daquele navio Mas tá aí embaixo Como é que vão tirar aquele navio Se for algo realmente muito grande Como é que vão tirar Pluton Debaixo do país de Wano? Por que tem que quebrar aquelas fronteiras Que cercam todo o país pra conseguir tirar o navio? Talvez realmente a ilha O meu problema só é com as pessoas que moram lá Nem todos vão querer ir pra guerra Ou usar o navio dessa forma Acho que seria um navio muito grande, né? Apesar que é o Thriller Bar Que é uma ilha inteira de navio Então pode acabar sendo Por que não? Temos Thriller Bar Que acho que é o maior navio do mundo de One Piece Solador de Yonko As Akumas no Mi são frutas mágicas Mas ainda são frutas Frutas necessitam de árvores Para crescerem e amadurecerem No mundo de One Piece Existem três árvores conhecidas Que tem grande relevância A Dão A qual foi usada a madeira pra construir o Sunny Erva A árvore que leva a luz solar aos homens peixes E a do conhecimento de Ohara Será que pode existir uma quarta árvore relevante? Essa que consegue captar os desejos e sonhos das pessoas E usa como nutrientes para os seus frutos Então quanto mais pessoas desejando a mesma coisa Mais um fruto alimentar até se tornar uma Akuma no Mi E a quantidade de desejos define o poder da fruta Muito legal essa pergunta, né? Por que esses desejos e sonhos foram condensados em frutas? Por que isso? Aliás, por que tem gosto ruim as Akumas no Mi? Interessante, né? Eu acho que existe assim uma quarta árvore Temos Adão, Eva e Ohara Conhecimento Por que não ter uma fruta baseada na nomenclatura da fruta? Fruta do diabo Sabemos que tem uma inversão de papel aqui Mais ou menos como os D Inimigos jurados dos deuses Os D na verdade seriam os deuses E os celestiais seriam os demônios Mas houve essa inversão de papel Porque quem ganha em guerra reescreve a história do jeito que quer Então as frutas do diabo Talvez seriam frutas dos deuses Por que não ter uma árvore acima disso? Uma árvore de Deus Uma árvore divina Que deu essas frutas Inclusive Eu ainda gosto, né? Daquela romantizada que eu dei Quando começou a surgir essa coisa da fruta de Nika Tomara que se concretize Acho que seria bem legal isso Mas olha só que massa Você tem as frutas nascendo dessa árvore divina E Nika seria a última fruta dessa árvore Antes dela ser cortada Mas Nika não nasceria como as outras frutas Não cresceria ali nos seus galhos Na verdade ela nasceu do sangue dessa árvore Da seiva E é por isso que Nika teria as propriedades da borracha Seria interessante, né? Se Oda desse essa romantizada Que Nika seria a última fruta que surgiu do pé de Akuma no Mi Eu acho que existe sim uma árvore relevante Talvez nem esteja lá no Reino Antigo Talvez esteja ali de posse Densama Porque olha só Peguemos os Lunarians Que viviam numa terra de deuses Que sabemos que Mary Joyce ali Acabou se apropriando do lugar deles Talvez a árvore Que estivesse lá com os Lunarians Fosse a árvore das Akumas no Mi E hoje o governo mundial controla Essa árvore O que você falou aqui das árvores Capitando também os sonhos das pessoas Isso vai muito de encontro com o que temos lá em Skypie Com as árvores que o Nolan acabou cortando Que era dito que os mortos voltavam Para essas árvores Então acho que tem tudo a ver Para existir sim uma fruta de Akuma no Mi Zemanel Será que vamos ver os chapéus de palha Encontrarem uma Akuma no Mi na sua aventura? Sabemos que são muito raras Mas acho que para história seria interessante O bando encontrar uma fruta Em tantas ilhas que visitaram no caminho Zemanel Eu acho que talvez para a trama Seja um pouquinho tarde Ter algum chapéu de palha Consumindo uma fruta Encontrar eles podem Obviamente Tem ainda aquela coisa do pé de laranjeira da Nami Que pode acabar ter uma fruta escondida Acho que seria bem legal O Oda pode se valer disso Por que não? Pegaram algum personagem Talvez que está um pouco defasado ali em poder E que perdeu tempo Não vai ter tempo de expandir E colocaram uma fruta poderosa para ele Eu fiz um vídeo Que talvez os sonhos dos chapéus de palha Não sejam Uma coisa aleatória Temática Que talvez os sonhos Desejos deles Acabem se transformando em Akuma no Mi Como o Zoro Sei lá O Zoro incorporando a Azura Para uma Akuma no Mi Por que não? O desejo tão ardente de virar O maior espadachim do mundo Faz literalmente nascer A fruta de Azura Olha que legal Por que não pegarmos outros personagens Que tem esse sonho E condensarem frutas O Chopper Uma fruta da cura milagrosa Comeu essa fruta Você pode curar qualquer doença Eu acho que eles podem encontrar Só que eu acho que Para a narrativa atual O jogo final Uma fruta seria um pouquinho difícil O Oda não quer desenvolver novas coisas Talvez ele já tenha preparado Os poderes definitivos Para os personagens Visto que Ele nem usou tudo Do Timeskip ainda Isso é fato O Luffy Que foi o que mais desenvolveu Coisas do Timeskip E nem mostrou tudo Mas Pega o Zoro aí Que nem teve um flashback ainda Com os macacos Não estou aí falando do Mihawk Ele nem lembrou dos macacos Lutando com os macacos Então o Oda Ele pode se valer ainda Do Timeskip Para potencializar Qualquer chapéu de palha Mas Eu confesso que Acho que seria bem legal Se algum deles Comesse uma fruta Para lá de insana E poderosa Lucas Stick Você acha que o Roger Chegou cedo demais Em Left Tail Porque a Gomu Gomu Não tinha surgido ainda E é preciso dela Para utilizar o tesouro On Peace Ou até mesmo Trazer o amanhecer Eu penso que é possível Que Roger se entregou Para a marinha Não só pela doença terminal Mas também para inspirar Pessoas a serem livres E irem atrás do tesouro Penso que ele teve a intenção De gerar o desejo Da liberdade Nas pessoas Que por muitos anos Havia sumido Por conta da opressão Do governo mundial Sendo assim Tudo foi orquestrado Por Roger Para o surgimento Da fruta aderica Através dos sonhos Das pessoas Provavelmente Ele instruiu o Shanks A ir atrás dessa fruta Shanks chorou Porque provavelmente O Roger contou Seu plano ali E ficou consciente Que seu capitão Iria ter Que morrer Imagina o Roger Chega para o Shanks E fala assim Olha Eu quero que você agora Ache uma fruta Que vai surgir E tem que fazer isso aí De qualquer forma O Shanks chorou Porra Eu só queria viajar Pelo mundo Tem que ficar procurando Fruta para os outros Olha A fruta não surgiu Por conta do discurso Do Roger É só ver a fala Do Gorosei Essa fruta já existe Desde tempos imemoriais Afinal eles até mudaram O nome dessa fruta Não é verdade? Então Não surgiu Nos últimos 25 anos Outras pessoas Já consumiram Até disseram Que ninguém nunca Havia conseguido despertar Então Assim Quem consumia Essa fruta do Luffy Fazia o que? Trabalhava em circo Molecão de posto Porque não tem Vai fazer o que Essa fruta É uma fruta engraçada Com o próprio Trabalhava em circo É bom né Então não Tá bom Só que tem uma coisa Por trás aqui Do discurso do Roger Que pode acabar Realmente formando Um outro ponto O próprio tesouro One Piece em si Talvez O Roger chegou cedo Não só pelas armas ancestrais Ou pela própria fruta de Nika Que era necessária Mas talvez O tesouro One Piece Precisava que as pessoas Acreditassem Que ele era real Então você tem o Roger Inspirando as pessoas A ir atrás Desse tesouro lendário E você tem o Barba Branca Também reiniciando Essa chama One Piece É real E as pessoas Precisam acreditar Para que o tesouro Possa ser acionado Ser utilizado De alguma forma Então assim Eu acho que tem um fundo Interessante Por trás desse pensamento Não para a Nika Mas para o tesouro One Piece em si Tá bom? Juan Ferreira Quando a ideia do mal Apareceu em Berserk E pareceu que a história Iria ganhar um aspecto Quase como um horror cósmico Porém Ela sumiu Nunca mais apareceu E não surgiu mais nenhuma coisa parecida Você acha que até o final da série Podemos conhecer mais A respeito dessa entidade Ou até outras entidades Semelhantes? Interessante né O Berserk Ele tem um capítulo Que foi banido Pelo próprio autor Para quem não sabe A ideia do mal É o deus do mundo de Berserk E ele surgiu no início da série E o autor achou Que estava dando spoilers Cedo demais Então ele pediu Para remover isso Das publicações Oficiais Tanto que se você pegar Alguns mangás Até lançados aqui no Brasil Você não vai encontrar A ideia do mal Você acha em capítulos Que foram lançados Pela internet Nas escans Mas no oficial Ele pediu para retirar Porque era cedo demais Para estar mostrando isso Não acho que existam Outras entidades A ideia do mal Surgiu Por conta de toda A energia negativa Da humanidade Eu acho que assim A concepção Da ideia do mal Dessa divindade É muito legal Para o mundo de Berserk É perfeito Porque nasceu De todas as coisas Ruins da humanidade A humanidade sempre Buscando respostas Por que? Para que? Como? Acabou gerando Essa entidade Que literalmente Controla o destino Das pessoas É fantástico Até o final da obra Vamos ter sim Com certeza Uma menção Da ideia do mal Ela está lá No final da estrada Dos dragões Do vórtex Da alma Está lá no fundo No abismo A Flora fez uma menção Sobre a ideia do mal Não necessariamente Falando o nome Da entidade Mas dizendo que havia Algo a mais Por trás da mão de Deus Então pode esperar Que sim Teremos uma menção Afinal Para o muro de Berserk Continuar a existir De uma forma mais Simples E melhorar O conceito da humanidade Não só a mão de Deus Tem que cair Mas a própria Entidade Tem que ser destruída O que é difícil Porque a própria humanidade Criou aquilo lá Legal né Iveson Santana Com base na explicação Do Vegapunk De como conseguiu Replicar as Akumas no Mi Eu tive um insight Sabemos que o Barba Negra Buscou como prioridade A logia da escuridão Que não pode Ser replicada E que ele teve Que se isolar Próximo ao corpo Do Barba Branca Para conseguir usar Seus poderes Um processo diferente Do roubo Das Akumas no Mi Que bastaria ter Uma fruta próxima Após a morte E esperar ela renascer Então como basta O fator linhagem Para conseguir replicar A Paramécia Isto explicaria Como ele obteve A habilidade Do Barba Branca E também explicaria A ordem dos frutos Do Barba Negra Quanto ao Mazouan Até o momento A fandom teoriza Mas não sabemos Se é possível Ou mesmo se o Barba Negra Quer ter uma Para fechar O combo Vamos lá É assim Ainda fica algumas Questões em aberto Eu entendi o que você Quis dizer Que a fruta da escuridão Não pode ser replicada Simplesmente porque É uma logia O Vegapunk Não conseguiu O fato dele se cobrir Com o manto É como isso responderia Ele conseguir usar Os fatores De duas Akumas no Mi O fator linhagem De duas Akumas no Mi Sabemos que quem consome Dois frutos Acaba morrendo A Paramécia Do Vegapunk Ele disse que consegue Pelo fator linhagem Replicar Ele usa aquele sangue verde Para conseguir gerar Esses poderes Não sabemos Se os poderes São infinitos Ou se o sangue verde Acaba e não consegue Mais usar os poderes O Vegapunk Ainda não explicou isso Então assim Com o que vimos Dos Serafins Não dá para falar Que o Barba Negra Consegue usar isso Tem aquela teoria De ele ter um quimerismo No seu DNA Eu acho interessante isso Talvez ele tenha um DNA Maluco aí Que aí explicaria O corpo estranho Ele pode ter Mais almas Dos seus irmãos Também dentro Do seu corpo Ele pode ter Uma cara na nuca Ali escondida Um outro irmão Siamis Por isso que ele nunca dorme Está sempre trocando De rosto São as possibilidades Que combinadas Com isso Seria interessante Eu gosto Da coisa do manto De ele se cobrir Porque ali ele consegue Ter uma escuridão Total E usar o potencial Por isso que ele não Teria intangibilidade Por conta Da luz do dia Ali sempre Batendo nele E isso não Permitiria ele usar O potencial total Do seu fruto Que eu acho Absurdo Porque já é forte Para caramba O manto Cobriria o seu corpo Permitiria ele usar Tudo da escuridão Tudo E aí é onde ele Rouba o poder Do Barba Branca Também não explica Como ele usa as duas Eu gosto mais Dessa parte Ainda realmente Ele potencializar O fruto da Yami Por conta do manto E aí até onde vamos Em direção Aquela coisa do eclipse Que pode acontecer Um eclipse Porque o Arba Negra Ele usaria O potencial Também total Da sua fruta Na escuridão total Legal né Então assim Eu acho que É uma combinação De todos esses fatores Mas ainda tem O fator X De como ele pode Ter dois frutos O que é o seu corpo estranho E estamos para receber Informações sobre isso Não atoa O Oda colocou O Lau Que é um cirurgião Para lutar contra ele Quem fez a primeira missão De um corpo estranho Foi um médico Que era o Marca Fênix Beleza? Vamos lá O F. João Vick A mulher que aparece Com os meds Na capa do último capítulo Eu acredito que pode ser A doutora Cureja Ou pode ser Sora E explicaria como ela conseguiu A droga que parou Pelo menos no corpo do Sanji A Sora é uma possibilidade Durante o capítulo Eu fiz esse review Coloquei que poderia ser A Sora Poderia ser a Estusse Que tem uma grande possibilidade Ou até a Miss Bakkin Doutora Cureja Eu duvido muito Porque ela tem 140 anos E ali parecia Uma mulher mais jovem Não acho que é A doutora Cureja não A Sora faz sentido Por conta da droga Como ela conseguiu Essa droga Para parar a transformação Do Sanji A Estusse Acho que é a maior Bandeira negra Porque ela conhece A ilha de Egghead Temos essa coisa Muito parecida Com Water 7 Ao qual Tínhamos a CP9 Infiltrada Ali em Water 7 Entre os carpinteiros Então teria a Estusse Infiltrada entre os meds E ela seria A razão da queda deles E como o Vegapunk Acabou o capturado E a Miss Bakkin Ela entraria Para explicar Como surgiu o Weevil Que é o primeiro Serafim falho Tentaram replicar O Barba Branca Acabou saindo Aquele demônio feio Do Weevil Lá catarrento A doutora Cureja Eu acho que não é não Porque a mulher Parece ser muito jovem Jaime Valente Que tipo de sonho e desejo Gerou a Ritohitonomia Do Chopper Significa que animais E outros objetos Podem também ter sonhos E desejos geradores De frutos Ou será que a fruta Do Chopper Esconde algo a mais Isso é muito legal Porque One Piece Tem toda essa temática De opressão Com outras raças Principalmente os homens peixes Talvez os próprios Homens peixes Tenham desejado E sonhado Serem humanos Simplesmente Para não sofrerem Todo esse preconceito Que eles sofrem É uma fruta Para lá De simbólica Dentro da trama Não é? Então você pode pegar Os Minks Você pode pegar Os Long Legs Você pode pegar Qualquer outra raça Que talvez Inclusive eles Eram muito procurados Para serem vendidos Lá no leilão De escravos Qualquer uma dessas raças Pode ter desejado Imensamente Olha eu quero ser humano Simplesmente Para não sofrer Essa opressão Que a gente sofre hoje Legal né Tem um simbolismo Muito massa Por trás da rito rito Do Chopper Em si Do humano Luiz Carvalho Nenhum usuário De acumenui Pode nadar Eles são expulsos Do oceano Contudo A Alquigenda Consegue congelar O mar Ou seja Usar a fruta Para modificar O estado da água Você acha que No seu despertar Vai conseguir transformar A água em borracha? Já olhou para alguém E pensou O que passa Na cabeça dela? O demônio Como é que vai Emborrachar a água? Vai virar tipo Uma gelatina Ali Olha eu não vou Falar para você Que o Luffy Conseguiu Emborrachar um raio Por que não A água? Oh meu Deus Esse é o SBS Tiago Leite Será que ouvindo A voz de todas as coisas O Luffy não conseguiria Ouvir o seu próprio chapéu? Isso ajudaram De alguma forma Com o One Piece Sendo a chave? É água emborrachada É chapéu falante A galera está empolgada Mas olha Eu vou falar para você Que o Roger Escutou pedras Escutou os poneglyphes Por que não O chapéu Que parece ter Realmente essa coisa Sendo passada De personagens Emblemáticos Para outros Eu acho que assim Essa parte do poneglyph Inclusive do Roger Escutar É por conta do Haki empregado Para escrever Agora o chapéu Em si precisava Realmente também Ter isso Ter alguma conexão Maior Não somente Ser utilizado Pelas pessoas Até as espadas Seria possível Você Sei lá A espada do Ryuma Que estava com os ouro Luffy poderia ter escutado Alguma coisa Porque até foi dito Que coloca um espírito Eu acho que os poneglyphes Podem ser escutados Objetos Por conta do Haki Empregado Para escrever Se foi colocado Alguma coisa No chapéu De palha Sim Pode ser usado Eu acho que o chapéu De palha Ainda vai ser relevante Para a série Como uma chave especial Para fazer o tesouro Funcionar O Luffy vai colocar O chapéuzinho em cima E aí vai ligar O tesouro One Piece Legal né Luiz Davi Será que essa forma Biruta do Gear 5 Do Luffy Seja a forma Que o Luffy Não tem controle Do poder da fruta E talvez mais a frente A gente possa ver O Gear 5 Na forma Que seria com Total controle Do Luffy Olha tem essa coisa Da Zouan ter Seu próprio Seu próprio Consciente Isso acaba interferindo Em como o Luffy age Durante as lutas Ele fica meio malucão Dá risada de tudo Será que tem um passo a mais No despertar Realmente do Luffy Tomar o controle Total da fruta Eu não acho Que esse Gear 5 É o último movimento Do Luffy Não acho Definitivamente O que reforça Bastante isso São alguns pontos Primeiro Ele usar isso Contra o Rob Lute Por mais que o Rob Lute Esteja desperto Convenhamos O Luffy Ele lutou Com o G4 Contra o Kaido Durante muito tempo Ele nem precisava Ativar o Gear 5 Então esse ponto De ele ter usado O Gear 5 Assim Já reforça Que não tem como O Luffy usar isso Contra figurões Na luta final Claro Ele vai ativar O Gear 5 Vai tomar uma piaba Certamente Vai tomar um pau E aí vem com Essa nova transformação Agora outro ponto Que eu acho Que reforça Que o Luffy Pode ter esse controle Maior Mostrar a forma Final do Gear 5 É a velocidade Que ele entrou nisso No próprio Rob Lute Agora Comecem a reparar Você pegar as lutas Do Luffy De Dressrosa Até o ano O tempo Que ele levava Do G4 Então ele levava Todo aquele tempo Para inflar o corpo Para conseguir transformar Quando ele foi chegando Em One E conforme ele foi lutando Ele simplesmente Se transformava Momentaneamente E eu sempre disse Fala galera Isso aqui O Luffy Ele já está dominando A habilidade Ele já está evoluindo A força E agora ele fez O mesmo Com o Gear 5 Não precisou Chegar próximo Da morte Não precisou Que a fruta Tomasse o controle Para ativar o poder Se transformou No Nika Ali muito rapidamente Então esse é um ponto Crucial Para entender Que o Luffy Já está mais forte Do que ali Contra o Kaido Dominou sua fruta Mais ainda Só que ainda Tem que mostrar Sim um novo poder Com toda certeza Aí entra o cabelinho De chama A forma final Do Luffy E eu acho Que ele um pouquinho Mais sério Com toda certeza É divertido O Luffy e Nika É muito divertido Eu gosto Acho legal Mas eu também Sinto falta De um pouquinho Mais de seriedade Em relação aos inimigos Que ele vai enfrentar Daqui para frente Contra inimigos Como o Rob Luffy É ultra divertido Você ver Contra o Kaido Foi muito legal Pela primeira vez Mas o Oda Não pode se valer Dessa maluquice Para sempre Contra todos os inimigos Pelo menos Não totalmente Eu acho que ele vai Colocar aí De algumas Ele vai colocar O Luffy Emborrachando a água Essas coisas Aí vai acontecer Aí E é isso Bastante pergunta respondida Manda suas perguntas Para aparecer aqui Galera Se você chegou até aqui Um salve especial Para você Eu queria desejar Um ótimo 2023 Que seja um ano Iluminadíssimo Na sua vida Na sua família Felicidade total Que você realize Todos os seus sonhos Ou pelo menos Você dê o primeiro passo Em direção a eles Vai lá Para de procrastinar Vence Tá lá É só você ir buscar Lembra da jornada Do Luffy Começou no barril Agora onde ele tá aí Tá emborrachando a água Esse é o SBS Obrigado por assistirem Boas festas Fui Fui Tchau 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 Tchau